De repente bateu a vontade de estar com você É lembrar todos os momentos lindos que a gente viveu Sei que um dia eu te fiz sofrer, mas hoje quero o seu perdão Pra aliviar a dor que estou sentindo dentro do meu coração Eu só quero uma chance, um minuto e nada mais Pra poder te conquistar e provar que sou capaz De ganhar o seu amor, que é tudo que eu quis É você que me fascina, venha me fazer feliz Quero que saibas, menina, o quanto me arrependi E hoje eu reconheço a sua dor Eu só quero mais uma chance Pra poder te conquistar Porque longe conheci a dor Mas também aprendi a te amar Eu só quero uma chance Um minuto e nada mais Pra poder te conquistar E provar que sou capaz De ganhar o seu amor Que é tudo que eu quis Que é tudo que eu quis É você que me fascina Venha me fazer feliz Eu só quero uma chance Um minuto e nada mais Pra poder te conquistar E provar que sou capaz De ganhar o seu amor Que é tudo que eu quis É você que me fascina Venha me fazer feliz Obrigado por assistir